Podemos conversar? Eu preciso muito mais do que só conversar com você. Por favor, Sila. Você tem que manter a calma, Sila. Tem que fazer exatamente o que eu lhe pedi. Antes de agir com estupidez, pense no nosso filho. Eu resolvo o caso do Azad. E o que você vai fazer? Enquanto você ficava parado, eles nos feriram de uma maneira mortal. Acho que está se esquecendo da Narin. Ela está enlouquecendo. Minha mãe está arrasada. Meu pai não sabe mais o que fazer. E eu também estou sofrendo. Sofro porque também sou responsável por isso. Eu não vou esperar por você, Borá. Não dá mais para esperar, porque quanto mais esperarmos, será pior. Me diz o que você ganha me tratando assim. Eu também sofro. Eu estou buscando a verdade. Eu também quero saber o que aconteceu. Mas você só me maltrata. Eu mereço isso. E o que nós fizemos para merecer isso? O Azad, a Narin? O Azad está morto. A Narin está definhando. É assim que você nos protege? Se você me escutasse desde o começo, não ia acabar desse jeito. Mas você sempre fez aquilo que você bem quis. E agora você está tentando me culpar. Eu avisei. Mas você nunca me deu ouvidos. Essa batalha é mortal. Se não agirmos com cautela, eles vão vencer. Não, Borá. Eu não entendo uma coisa dessas. Não dá para entender. Tudo bem. Vai descansar um pouco. Nós conversamos depois. Você já acabou? Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti